O gadão hein! Ovilhas FIV, preenha de FIV, todas registradas, todas preenhas de embrião meio-sangue, 19 animais à disposição, essa fazenda tem vacas em lactação de 1º e 2º parque à disposição também, um gadão pessoal, 19 animais à disposição aqui nesse lote, vão parir em setembro e outubro, novilhas bem adiantadas, muito bem desenvolvidas, um gado 100% adaptado a pasto, mais uma grande oportunidade aí para quem quer adquirir genética de ponta, novilhas filhas de vaca girleiteiro, um gadão pessoal, se você tem uma amiga aí que gosta de gado girolando, que está precisando comprar um gado com a genética diferenciada, está aí o lote, um grande abraço e muito obrigado por assistir nossos vídeos, até a próxima!